A beleza da centenária Pirinópolis anda ficando só na região do centro histórico. As ruas de pé de moleque, que são mais conhecidas como ruas de pedras, continuam dando um charme em harmonia com os casarões. Mas se o turista afastar do centro, vai encontrar uma cidade esburacada. Isso aqui não é só a época da chuva não, ela sempre está desse jeito aqui. Em vista de ser uma cidade turística, isso aqui devia ser bem organizado, bem arrumado. É praticamente impossível não cair num buraco. O motorista até tenta desviar, mas é a tal história, sai de um e cai em outro. Aí já sabe, é prejuízo na certa. A suspensão vai embora, o veículo desalinha e ainda corre o risco de furar o pneu. Nesses dias mesmo, minha esposa estava dirigindo e cortou um pneu ali. Não tem condições não, é prejuízo em cima de prejuízo. O asfalto dos bairros Alto do Bonfim e Santa Bárbara praticamente acabou. A prefeitura de Pirinópolis até tentou amenizar os problemas colocando o lixo de serraria de pedras, que são esses pedaços de pedras aqui no chão. Mas pelo jeito, não deu muito certo não. Porque com a chuva, olha só, as pedras estão rodando e o perigo de acidentes é cada vez maior. Escorrega bastante, dá escada e corta o pneu também, né? Que fica no prejuízo, somos nós. Pirinópolis atrai pessoas de todos os lugares. É uma das cidades turísticas mais procuradas de Goiás. Mas o guia Cristiano da Costa está com vergonha de buscar os clientes em pousadas. Com muita vergonha porque é uma cidade com a importância que Pirinópolis tem para o estado, né? Como um dos principais destinos turísticos do estado, dá vergonha de trazer o turista, passar com o turista numa rua desta. Ele até sugere uma solução que tem com fartura na região e que é um dos charmes do centro. Colocar pedras em todas as ruas da cidade. A gente tem aqui um grande exemplo de pavimentação que é o pé de moleque. Que é matéria-prima local, mão de obra local, né? É fácil a manutenção. Se estoura um cano é só retirar a pedrinha, encanar, fazer o encanamento novamente e colocar as pedrinhas novamente. E acho que é o seguinte. E aí